Essa é a Casa Móvel e Planejados, uma loja muito bacana e completa aqui no Chaxi. Vem pra cá porque tem cada ideia boa. Eles viajam bastante, participam de feiras, vão em busca do que é de melhor, de mais moderno, de mais bonito pra dentro da sua casa. Linha completa de planejados por aqui? Casa completa. Oba! E olha, tem facilidade no pagamento, você pode fazer no cheque, no cartão de crédito, consult card, tudo isso. Pagamento a vida de desconto especial. Ah, é importante. Equipe bem preparada esperando por você. Então vem pra cá, é a oportunidade, é a facilidade pra você planejar todos os ambientes da sua casa. E olha, mais um diferencial, tem um apartamento todo planejado aqui dentro. Um apartamento de 53 metros quadrados. 53 metros quadrados, todo decorado, dando ideia de espaço e decoração. Ai, que legal. Vale a pena conhecer. Tá bom demais aqui no Chaxi. Francisco Derosso? É, Francisco Derosso, 1945. Tá, e o telefone? Telefone 3344-8431. E o site? Casamobileplanejados.com.br Quer ver sua casa muito bonita, bem decorada? Aproveita a Casa Móvel aqui no Chaxi. Vem.